Música Aconteceu na última quarta-feira, dia 19 de junho, o Festival Literário na Escola Estadual Diva Figueiredo da Silveira, o Sene. O evento marcou o início das comemorações dos 70 anos de história da unidade escolar em Paraguaçu Paulista. O festival contou com a participação de alunos, professores, convidados e de integrantes da APEP, Associação Paraguaçuense de Escritores e Poetas. Esse lugar nos pertence e nós pertencemos a ele. Fazemos parte dessas paredes, dessas lousas, desses documentos, porque esse é o meu lugar, é o nosso lugar. Aqui no espaço se aprende, se ensina, se reconstrói, se destrói, se perde, se ganha, se acha. Meu lugar é a soma de todos os dias, os dias que choveram para eu plantar o amor. E que visão tinha aquele homem, que enxergava no seu povo as histórias de cordel? E que espanto aquele homem, surgia no sertão o novo menestrel? Que saudades de Maria Adélia, minha professora de História na primeira série. Que saudades do professor tremendão de nossa sala, Maria Alvaldo de Credo. Usava de toda a sua maestria e nos dava aula de Geografia. O amor, cheio de surpresas tão magníficas, se faz presente, mora na mente, fica na lembrança. O amor tem sorriso inocente, igual de uma criança. A escola estadual Diva Figueiredo da Silveira marcou a história de muitas gerações em Paraguaçu Paulista. Mais de 70 mil alunos ao longo dos anos estudaram na instituição e fizeram parte da história da escola. A professora Mirtes é uma delas. Além de ter estudado, ela representou o Sena em disputas esportivas e agora ministra aulas no local. Eu, na década de 85, 84, 83, eu fui aluna e participei da primeira e da segunda Olimpíada promovida pelo Lions Club de Paraguaçu. E um pouco daqueles troféus ali, eu fiz parte da conquista. Então é uma honra hoje você ver o resgate de toda aquela história. Hoje foi assim um resgate, uma lembrança de todo aquele tempo. Muito gostoso, estou muito feliz. E mais ainda por ter feito parte da história dessa escola tão tradicional aqui em Paraguaçu. Atualmente a escola Sena atende em torno de 1.500 alunos. Os 70 anos serão comemorados em agosto e ainda serão realizados outros eventos para celebrar a data. Dia 16 de agosto, aproveito para convidar. Teremos um grande festival de música. Festival de música Vozes no Diva. Onde nós convidamos todas as escolas de Paraguaçu. Sene, Jepe, Maria Ângela, Etec, Sese, Colégio Paraguaçu, Colégio Objetivo. Onde eles irão cada um trazer um representante. E teremos um festival de música. E aqui mesmo é a prova. Temos pessoas ligadas à cultura nesse nosso festival. E nomes da música de Paraguaçu Paulista, da região, já cederam espaço para vir no festival de 16 de agosto. Nossa escola, temos o lema de Preparando Campeões. E é uma escola acolhedora, uma escola amiga. Que muitos jovens já passaram, irão passar pela nossa escola. E temos uma honra de resgatar essa tradição em Paraguaçu. Paraguaçu Paulista, da região, já cederam espaço para vir no festival.